A receptividade do endométrio, que dizer se meu endométrio está preparado, ou seja, meu útero está preparado para receber o embrião ou não. Quando nós colocamos o embrião, ele vai se comunicar com o útero e esse útero tem que ter um ambiente correto. Ou seja, não podemos ter infecções, não podemos estar em qualquer momento do ciclo, não posso chegar lá e deixar o embrião em um momento X. Ou não, o embrião vamos demorar dois dias a mais. Por quê? Assim como existe o período fértil, existe o período ideal para chegar com o embrião evoluído no estágio de terceiro dia. Ou um momento ideal para o embrião evoluindo no estágio de blastocisto, que seriam cinco ou seis dias. E aqui, isso se chama janela de implantação. A janela de implantação é esperada que 80, 85% das mulheres tenham ela normal. E se nós estamos normais, se fazemos o uso de medicamentos ou transferimos em ciclo natural, quando você chegar lá e deixar o embrião, ele deveria se entender bem. Mas algumas mulheres terão essas janelas de implantação alteradas. E quem são essas mulheres que têm maior risco? As que têm endométrio fino ou as que já transferiram várias vezes e elas não atingiram o resultado, ou seja, não atingiram a gravidez. Então, todo mundo que transferiu, não engravidou, deveria fazer janela de implantação? Não necessariamente. As mulheres que já transferiram, que já esperamos, que já sabemos que ela transferiu embriões bons, aí sim nós vamos avaliar isto. Será que está abrindo antes essa janela e quando o meu embrião chega ela já fechou? Bom, isto hoje é uma possibilidade de avaliar, mas sempre discutir com o seu médico. Porque existem mulheres, por exemplo, que engravidaram em casa e não engravidam aqui. Será que eu estou mudando? Bom, todos esses detalhes são importantíssimos e se chama receptividade do endométrio. Existem também outras alterações, como pequenas estruturas que possam ter o endométrio dentro do útero, aquela casinha, vamos ter uma cavidade onde vai crescer o embrião e pode ser que tenha pequenos nódulos como miomas ou pequenas pelezinhas que crescem, como se fossem umas berruguinhas que crescem, que se chamam pólipos, eles também podem alterar, quando eu coloco o meu embrião, eles também podem alterar para que ele não se fixe ou se fixa nessas estruturas que não terão a estrutura para o crescimento do embrião. Sim, são estruturas dentro do útero, mas não necessariamente preparadas para que o embrião se fixe e receber. Que outras coisas podemos ter? Às vezes, mulheres que tiveram gravidez, abortaram, precisaram fazer curetagem, por exemplo, elas sim podem ter dificuldade, porque na curetagem a gente tira parte do endométrio. E às vezes, se for muito agressivo, ele pode alterar essa estrutura do endométrio e fazer com que? Com que a gente tenha menos endométrio ou ele depois não possa crescer. Então é aí onde nós vamos ter que cuidar também desse endométrio, avaliar a receptividade, porque essas mulheres às vezes terão isso alterado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí